O filho dela morreu no parto e não podia conceber mais. Eu estava nascendo na mesma clínica e ela não tinha recursos para me criar. O Bárbara então a tomou como filha no lugar do bebê que morreu. E o bebê de Dona Bárbara foi enterrado como se fosse meu filho. Eu descobri, eu acho que eu tinha uns 13 anos. Minha mãe tinha um amigo que sabia, uma amiga que sabia do segredo e faziam sempre comentários pelados, achando que criança não entende nada. Mas mais tarde acabou me confirmando tudo. Eu sabia a clínica onde tinha nascido. Havia documentos lá e eu descobri a minha mãe. Estava passando por necessidades e eu comecei a ajudá-la. Bárbara, se quer suponho que você sabe da verdade? Ela pensa que ao morrer o parto foi o que disseram a ela. Eventúria. Estava viajando na época, não sabe de nada, nunca soube. Eu acho até hoje que é meu pai. Eu tenho tentado ajudar a minha mãe desde que não. Quem pode me recriminar por isso? Praticamente assustenta com o dinheiro que consigo. Com o dinheiro poupado de bárbaros e de... Muito como ver. É minha mãe, dona Lidarina. Não me criou porque não tinha a menor condição. É uma pessoa muito modesta que até pouco tempo atrás morava numa casa muito simples de cômodos. Que foi vendida. Por isso me escreveu pedindo por ajuda, coisa que nunca fez em todo esse tempo. Não ia ter onde morar. Eu consegui alugar aquela casa com a ajuda do Isidoro. Então é ele. Ele o que é, dona Lidarina? Ele é o pai do seu filho. Não! Isidoro é o pai de Otavinho? Isidoro não é o pai do Otavinho! Então quem é esse Estácio que mora aqui na corte? Não, dona Lidarina! Isidoro faz as vezes já o povo inteiro, é claro. Eu vou... Ajuda você a alugar a casa pra mamãezinha, quando na verdade o lugar serve de encontro com o seu amante que a engravidou. Eu não tenho nada com esse Estácio, nunca tive! Então o quê? Trajando? O doutorzinho? Não! Quem? Ah! O capanho do seu pai! Eu não vou dizer, dona Lidarina! Quando eu descobrir, eu não vou me sentir na obrigação de guardar segredos, já que você não confia em mim! Eu vou descobrir! Você vai se arrepender muito de não ter me contado! Abelardo! Ele não é o meu irmão! O Abelardo é o pai do Otavinho! Os osso com a Alice... Jurou adiante de Deus... Cumpre seus deveres de marido. Brincou com os sentimentos dela. Por que ficar mexendo com esses assuntos? Sabe, Doutor, o quanto é doloroso para todos nós. Ela está fugindo. Ela está fugindo. Achei que o covarde era eu. Pelo menos eu não vejo as coisas. Por mais que me duvam. Você não... Você não liga para que você ignora. Você... Despreza completamente. Para de beber, Abelardo. Já bebeu demais. Basta. Ela está lutando por sua liberdade. Porque eu amo. Vai das costas a ela. A ela é o menino. Sabe muito bem que circunstância me casei. Sabe muito bem que circunstância Otavio foi concebido. Acha que eu não sofro com isso? Pensa que eu não sofro? Você está culpado por causa do Azumir. E acha que minha consciência não vai se sentir melhor? Eu tenho minha consciência limpa. Eu também tenho minha consciência limpa. É inútil conversar com você. Nesse estado.